O filme de João César Santos sobre Sofia de Mel Brayner Anderson. Assistente de operador Emílio Pinto. Assistente de realização Jorge Silva Mel. Sonoplastia de Alexandre Gonçalves. Fotografia de Abel Escoto. Uma produção de Ricardo Malheiro. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Então a menina do mar sentou-se do ombro do rapaz e disse, Estou tão feliz, tão feliz, tão feliz. Pensei que nunca mais te ia ver. Sentia o mar, apesar de todas as suas anémoras, parecia triste e vazio. Eu passava os dias inteiros a suspirar e não sabia o que havia de fazer. Até que um dia o rei do mar deu uma grande festa. Convidou muitas baleias, muitos tubarões e muitos peixes importantes. E mandou-me ir ao palácio para eu dançar na festa. No fim do banquete chegou a altura da minha dança e eu entrei na gruta onde o rei do mar estava com os seus convidados, sentado no seu trono de nácar, rodeado de cavalos marinhos. Então os búzios começaram a cantar uma cantiga antiquíssima que foi inventada no princípio do mundo. Mas eu estava muito triste e por isso dancei muito mal. Porquê que estás a dançar tão mal? Perguntou o rei do mar. Porque estou cheia de saudades, respondi eu. Saudades? Disse o rei do mar. Que história é essa? E perguntou ao povo, ao caranguejo e ao peixe o que tinha acontecido. Eles contaram-lhe tudo. Então o rei do mar teve pena da minha tristeza e teve pena de ver uma bailarina que já não sabia dançar. E disse, amanhã de manhã vem ao meu palácio. No dia seguinte de manhã eu voltei ao palácio. E o rei do mar sentou-me no seu ombro e subiu comigo à tona das águas. Chamou-me a gaivota, deu-lhe o frasco ou filtro da Némoras e mandou-me ir à sua procura. E foi assim que eu consegui que tu voltasses. Agora nunca mais nos separamos, disse o rapaz. Agora vais ser forte como um polvo, disse o polvo. Agora vais ser sábio como um caranguejo, disse o caranguejo. Agora vais ser feliz como um peixe, disse o peixe. Agora a tua terra é o mar, disse a menina do mar. E foram os cinco através de florestas, areais e grutas. No dia seguinte houve outra festa no palácio do rei do mar. A menina do mar dançou toda a noite. E as baleias, os tubarões, as tartarugas e todos os peixes diziam. Nunca vi um-nos dançar tão bem. E o rei do mar estava sentado no seu trono de nácar, rodeado de cavalos marinhos. E o seu manto de púrpura flutuava nas águas. A coisa mais antiga do que me lembro é de um quarto em frente do mar, dentro do qual estava, poesada em cima de uma mesa, uma maçã enorme e vermelha. Do brilho do mar e do vermelho da maçã, erguia-se uma felicidade irrecusável, nua e inteira. Não era nada de fantástico, não era nada de imaginário. Era a própria presença do real que eu descobria. Mais tarde, a obra de outros artistas veio confirmar a objetividade do meu próprio olhar. Em Homero, reconheci essa felicidade nua e inteira, esse esplendor da presença das coisas. E também a reconheci, intensa, atenta e acesa, na pintura de Emadeu de Sousa Cardoso. Quem procura uma relação justa com a pedra, com a árvore, com o rio, é necessariamente levado pelo espírito de verdade que o anima a procurar uma relação justa com o homem. Aquele que vê o espantoso esplendor do mundo é logicamente levado a ver o espantoso sofrimento do mundo. Aquele que vê o fenómeno quer ver todo o fenómeno. É apenas uma questão de atenção, de sequência e de rigor. E é por isso que a poesia é uma moral. E é por isso que o poeta é levado a buscar a justiça pela própria natureza da sua poesia. Como Antígona, o poeta do nosso tempo diz, eu sou aquela que não aprendeu a ceder aos desastres. Mesmo que falso somente de pedras ou de brisas, a obra do artista vem sempre dizer-nos isto, que não somos apenas animais acoçados na luta pela sobrevivência, mas que somos, por direito natural, herdeiros da liberdade e da dignidade do ser. O que é que nós nos encontramos? O que é que nós temos? O que é que nós temos? O que é que nós temos? Oh Sofia, se eu fizer um balanço sobre o que tem sido a minha vida, no fundo, o balanço que eu faço é exatamente o mesmo balanço que fiz há muitos anos, quando escrevi o coral, que é isto. Creio na nudez da minha vida. Eu não acredito na biografia, que é a vida contada pelos outros. No fundo, a única biografia que eu tenho é aquela que está na minha poesia. E, essencialmente, aquilo que eu procurei foi esse espírito de nudez, foi pôr-se em frente de cada coisa como se ela nunca tivesse sido vista e começar a olhar desde o princípio como se fosse o primeiro dia do mundo. E, no fundo, quando eu digo creio na nudez da minha vida, é a mesma coisa que eu... Ah, eu não posso com isto, Francisco. Não posso? Não posso de maneira nenhuma. Oh Francisco, mas o que é isto? Esta gente cujo rosto, às vezes luminoso e outras vezes tosco, ora me lembra escravos, ora me lembra reis, faz renascer o meu gosto de luta e de combate contra o abútreo e a cobra, o porco e o milhafre. Pois a gente que tem o rosto desenhado por paciência e fome é a gente em quem, um país ocupado, escreve o seu nome. E em frente desta gente, ignorada e pisada, como a pedra do chão e mais do que a pedra humilhada e calcada, meu canto se renova e recomeço a busca de um país liberto, de uma vida limpa e de um tempo justo. A CIDADE NO BRASIL 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 E dizem que vocês estão com vocês. Toda a vida me lembro de ter visto a mãe dançar quando nós éramos pequenos, principalmente que a mãe dançava e punha flores na cabeça e fazia passos de dança. E ao mesmo tempo falava sozinha pelos corredores fora. Uma coisa que nós achávamos imensa graça quando éramos pequenos era que a mãe às vezes chamava-nos e dizia-nos que ia fazer um filme e com o candeeiro da sala ou do quarto fazia bichos nas paredes, sombras enormes. Isto é um coelho, isto é um lobo, isto é um animal, um leão e inventava-se histórias das florestas através desses animais que ela projetava na paredes. A MENURO A MENURO A MENURO A MENURO A MENURO Quando eu morrer, voltarei para buscar os instantes que não vivi junto do mar. Vamos lá, vamos lá.